Moradores e turistas foram surpreendidos pela visita de um jacaré de papo amarelo em Laguna. O animal foi encontrado se refrescando na praia da Barra e deu o que falar. O animal foi visto descansando entre as rochas. Essas imagens foram feitas assim que ele foi descoberto. E quem fez o registro foi o Elvis. Ele é morador de Laguna e fotógrafo. Estava passando por aqui quando deu de cara com um animal de quase 3 metros. Alguém falou assim, não, ele está morto. Aí nesse momento eu com o celular ameacei a descer. Quando eu cheguei próximo ele abriu o olho. Aí eu voltei, claro, se precavendo porque é um animal muito grande. Levou um susto? Com certeza foi um susto. A polícia ambiental foi acionada e esteve no local para fazer a retirada do jacaré de papo amarelo. A captura é nosso último recurso. A gente evita ao máximo remover o animal que está em seu habitat natural para levar para outro local. Mas nesse caso nós entramos em consenso que havia necessidade, não que o animal seja perigoso em si, mas como qualquer animal que está sendo aquado pela população, muito curiosos, esse animal pode ficar estressado e reagir de uma forma inesperada. Essa é a terceira vez que um jacaré aparece na cidade este ano. A primeira foi na praia do Mar Grosso, na beira da praia. E a segunda foi numa praça, também no Mar Grosso. Segundo a polícia ambiental, não há necessidade de um alerta, mas algumas orientações são necessárias. É interessante ligar para a polícia ambiental, antes de tudo, e informar a situação. Deixar o animal quieto, não incomode o animal. E se possível isolar a área, não deixar que outros curiosos fiquem perturbando o animal.